O que é que está acontecendo, que bicho é esse que... Que coisa é essa, na verdade, né? Seguinte, hoje eu entrei para continuar minhas aventuras e do nada estava sem save, sem nada. Fui lá pesquisar o que já estava acontecendo. Era update 1... update não. Agora está na versão 1.0, né? Acho que saiu da beta. Está no 1.0. E quando eu entrei estava esse... Esse... Essa usina, esse objeto alienígena, né? Vamos ver lá mais perto. Eu não ia fazer vídeo até conseguir trazer tudo o que eu tinha, né? Só que tem bastante coisa nova aí para mostrar para vocês. Então, eu acho que eu vou fazer o vídeo de hoje só para mostrar para vocês o que está rolando aqui. E começar a coletar mais coisas. E vou esperar a resposta de vocês, se vocês querem ver tudo do zero aí, continuando. Que coisa, hein, velho? E eu estou vendo que não tem mais aquele feixo luminoso que sobe até o céu dos alienígenas. Eu vi que aqui tem isso aqui, ó. Um novo e fortified wood block. E a gente já sabe fazer essa rampa também, escada. Acho que gasta mais... Gasta mais madeira. Eu acho, né? Deixa eu ver. Gasta... É, gasta mais. O dobro, né? É... Temos o gerador que está aqui, né? E... O que mais? Temos isso aqui, ó. Essa grafim drill. E o resto, acho que está na mesma. Só que a gente pode fazer as armas desde o começo aqui, ó. E temos as balas no começo também. Enfim. Vamos pegar mais comida. Que agora não temos mais aquela injeção aí de... De comida. No começo. Então tem que se virar nos 30. Tem só uma de... De... De energia, né? Beleza. E vamos ver o que mudou, né? E parece que está mais bonito. Agora tem lava, só que eu não coloquei a lava. Não sei para que que serve, então... Não achei necessário colocar. Se precisa colocar, eu coloco sim. Até agora tem escada, é bloco de graça aqui. Um bichinho. Vamos tentar construir aqui perto da nave espacial alienígena, de novo. Para tentar invadir nos próximos episódios. E... Isso aí, galera. Enfim. É... Acho que agora saiu a versão 1.0, então saiu da alfa. E... E não vai ter mais esse problema dos saves, porque... Tenso, hein, cara? Fica perdendo o save cada vez. Fica complicado, cara. Para jogar. Você entra no seu jogo. Eu entrei e estava loading diferente. E aí... What the fuck? Loading novo. E estava lá, prisão. Sei lá, quem entrou na prisão não pode sair. What? Que prisão é essa, cara? Aí, opa. Cadê meu save? GG. GG, seu save, cara. Você perdeu tudo que você tinha. Tipo, você tem dinheiro na conta, você vai ver a sua conta corrente. Zero. What the fuck? É complicado, cara. Ser difícil agora refazer aquela casa que a gente tinha, hein? Já que não temos mais a serra elétrica. Temos que fazer armamento. Pegar sulfur. Pegar ferro. Iron. E pegar oil. Para... Pelo menos conseguir fazer... A nossa arma de volta, né? E começar a pegar as blueprints. Bom, deixem nos comentários se vocês querem ver tudo. Ou... Sei lá. Eu vou farmar um pouco de vez em quando. Off em off. Para não ficar chato assim. Não, não é chato na verdade. Não sei se fica chato para vocês, né, cara? Eu tenho que saber a opinião de vocês aí. Deixem nos comentários. Eu sei que não são muitos que estão acompanhando a série Star Forge. Mas pelo menos a galera que está acompanhando aí, pelo menos, fica satisfeita, né? É isso aí. Eu acho que Star Forge tem um futuro bom, cara. Na minha opinião, um jogo que vai vingar. Bota melhorar alguns detalhes. Tirar alguns bugs. Por aqui, por ali. Melhorar os aliens. É isso aí. Tem esses pedaços no ar. Eu acho que algum planeta explodiu, cara. E aí está... Em órbita, hein. Agora o problema vai ser achar... Tudo que a gente tinha achado, né? Onde que a gente pode colocar a nossa casa? Aqui é muito longe. Não quero ficar muito longe da base deles. Ah, vamos primeiro começar a fazer os blocos, né? 34. É o máximo que a gente pode. 34 vai fazendo nada, cara. Mas pelo menos um lugar para dormir, é... Já seria bom, né? Onde que a gente pode colocar? Acho que ali seria bom, né? Ou ali. Não muito longe da montanha, não muito longe da base deles. Eu queria invadir mesmo, mas... Né? What the fuck? Isso acontece. Aquilo lá é neve, né? Nossa, o sol está... Até que está aí, velho? Neve. Ó, a neve eu vou construir aqui mesmo. Ó, que bonito aqui. Ó, sol. Voltar aí atrás. Vamos começar aqui, então. A neve. É, está mais bonito esse bloco, né? Daquele azul é meio... Tosco. Tosquinho. Já é mais chique. Olha. Por que que tem... Esse negócio em cima? Ah, é. Juntou os dois lados, velho. Nossa, que legal, cara. Gostei. Beleza. Nossa casa na neve. Ok. Ok. Olha como ficou legal ali, cara. Tipo, juntando as coisas, né? É, isso aqui que o Rust deveria fazer também, né, cara? Ter mais... Ser mais... Realista. Ó. Estão vendo? Como que está juntando as coisas. Muito legal isso. São os detalhes que... Não muda muita coisa, mas... Muda, né? Minha opinião. Vou deixar esse aqui, porque que eu quero tirar. Queria já deixar marcada a nossa casa. Deixa eu não se perder. É, acho que aquilo já ficou no lugar daquele negócio vermelho, né? Eu acho, não sei. Vamos lá. É, infelizmente, estou precisando, cara. Vamos pegar mais árvore aqui. É, nossa serra aqui. É, nossa serra aqui. É, nossa... Vai... Já pegava tudo, cara. Precisa de sulfura, iron. Que eu não vi até agora, cara. Sulfura, iron. Precisa dormir primeiro, depois a gente resolve. Oi, ô. Nossa, a gente estava do lado de uma... Do... Daquela montanha que tinha tudo, né, velho? Vamos fazer o que? Acontece, a vida muda do nada. Você pode perder tudo do dia para o outro. Aqui fica a lição. Fechou. Vamos fazer mais aqui. Doze. Será que consegue terminar ali? Não vi nenhum alien até agora. Ah, acho que não dá, velho. Acho que não dá. Não dá não, velho. Estou viajando aqui. Estou viajando. Achando que doze ia dar conta. De jeito nenhum, velho. Ah, vamos fazer a nossa cama, pelo menos. Aqui no chão. Cadê cama? Calma. É, what the fuck? Eu não vi cama aqui. Nossa, que susto, cara. Não dá nem, né, velho. Fica sem calma e tenso. Ah. Sleep. Vai ontar night one, cara. Onde que fica a night, então? Quando que vai ficar a night? Opa, apareceu. Ah, que merda, né, velho. O que que eu joguei, né? O que que eu tô jogando aqui? Varredura? Não sei o que que eu joguei, velho. O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Deve ser vindo pra alguma coisa esse negócio, né? Mas bom. Bora, né, velho. Bora trabalhar. Com fome, cara. Estou com fome. Olha, essa árvore é boa, hein. Ela não caiu até agora. Falando em cair... Acho que ela não vai cair. Já peguei tudo no chão. Bugou. Boa nesse aqui, talvez não quebra também. Que sofrimento aí, cara. Do automático pro manual. Agora dá pra dormir, não dá? Quero ficar trabalhando de noite inteira. Caraca. Caraca. Nossa. Nossa. Quantos flips ela deu, essa árvore. Aí eu sei que tem helicóptero agora, carro. Bastante coisa, velho. Isso aqui eu vi, né? Na... No update. Tá escrito na lastinha. Bom. Então não esqueçam de deixar nos comentários que vocês querem ver. Tudo. Esperar até eu conseguir tudo que eu tinha. E aí... Continuar. Sei lá. Vocês que decidem, cara. É, esse bicho aí é melhor, hein? Acho melhor que aqui vermelho. Beleza. Dormimos. Coletar nossa cama. Fazer o máximo. Ok. Tem que fazer comida, hein, velho. Espera, hein? Espera. Beleza. Nossa. Só pra uma, velho. Ele usa muito, hein? Cinco carnes. Caraca, cara. É muita coisa, velho. Muita carne. Pra um ingição só. Né? Fica errado. Tá vendo que eu tô colocando no chão, cara? Tá colocando em cima. Beleza. Pelo menos isso aqui. Deixa a vez nossa casa, é. Ó, meu Deus. Esse negócio tem instinto que arrumar, hein? Errado aí. Parece que tá colado e ele tá lá em cima. Aí, ó. Tem como tirar esse negócio, né? Ah, pode ser que a gente coloque aqui. Eu não vou fechar outro lado, galera. Pra estender depois. Vou fechar nenhum lado, cara. Esse aqui que tá, já tá. Né? Aí, vou continuar aumentando aqui. Aumentando aqui. Área bonita, hein? Bom, é isso aí, galera. Eu vou ficar por aqui. Se você gostou, não esqueça de marcar como eu gostei. E deixar um comentário aí, igual eu pedi pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou. Abraço do Sam. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri